Olá, eu sou o professor Ângelo Costa e hoje eu estou aqui para te falar de E-Social, essa novidade tecnológica que o Fisco encontrou para trazer as informações da tua empresa para uma plataforma compartilhada pelo Ministério do Trabalho, Receita Federal, Previdência Social e Caixa Econômica. O propósito desse treinamento é você entender cada um dos eventos, o compartilhamento por esses órgãos do Comitê Diretivo e a forma de entregar a declaração, cada uma com seu prazo diferente. Não perca a oportunidade, aproveite o treinamento, encha de maior informação o seu sistema de folha de pagamento para que você possa entregar essa informação ao Fisco de uma maneira detalhada e consolidada.